Alô pessoal do canal, eu sou Nordestino, hoje é sábado, estamos aqui na feira, estou com minha companheira, minha esposa, estou indo na tuba, sábado dia de feira como eu falei, estou na praça sentado um pouquinho, vou virar para lá para vocês verem como é que está a feira, está ok? Está aí como eu falei, hoje é sábado, dia de feira, aqui na cidade de Natuba, aí, um beijinho curto só para mostrar, aí está Armando aí, o grande cantor Armando, Um beijinho curto aqui, não vou andar pela feira não, só para mostrar a vocês aí, registrar que estou por aqui, aí o chafariz da praça, lugar calmo, vamos sentar aqui, conversar um pouco, botar as conversas em dia, é isso aí, A feira está até movimentada, está boa, são 8h37 da manhã, Daqui a pouco eu vou ali no caldo de cana, Tomar um caldo de cana, comer aquele velho pastel, Estou aqui no rapaz, tomando um caldinho aqui, que é bom, caldo do rapaz aqui é bom, viu gente, olha aí, Valeu, agora eu vou comer, preparei para filmar, valeu e até a próxima pessoal!